Depois de algum tempo com muita tristeza Mudei pra cidade e deixei meu sertão Não foi por despeito que saí de lá Mas foi por vergonha e desilusão Aqui tão distante encontrei agora A felicidade que eu procurava Conheci alguém que mudou minha vida E até me fez esquecer o passado Aqui na cidade é bem diferente Da vida da roça que outrora vivi A mulher fingida que deixei distante Bem melhor que ela encontrei aqui Encontrei também amigos sinceros Que me ajudaram em minha carreira Agradeço a Deus por me dar esta sorte Adoro a vida de ser violeiro No auge da fama me encontro agora Meu sonho tão belo foi realizado O que sinto agora é felicidade Por ver que meu disco é bem divulgado Os programadores que me incentivam A plateia amiga meu muito obrigado Porque o artista defende do povo E a este povo abraço apertado Música Música Legenda Adriana Zanotto